Vim para dar uma reforçada ao time do Sul do Esporte Clube e espero poder contar, fazer um bom campeonato em 2015. A gente sabe que você teve uma passagem interessante e importante no ano passado pelo Lucena e depois teve uma transferência para o estado do Paraná. O que não deu certo lá, Camilo? Eu creio que foi a opção do treinador, ele decidiu lá e achou que o meu ritmo não estava bem legal e pediu o meu afastamento, mas isso não é o caso. Estou trabalhando agora firme para ficar disposto do professor Pedrinho Albuquerque aqui na equipe de Sousa. E com relação à tua parte física, como é que o Camilo vinha se preparando? Ah, tranquilo, acho que a pré-temporada foi muito bem feita lá, vim trabalhando desde o primeiro de dezembro que eu vim fazendo a pré-temporada lá no Paraná e estava feliz. Eu acho que vai pegar só um ritmo de jogo agora, faço só um pouco do ritmo de jogo para que eu possa desenvolver um futebol melhor. E essa equipe do Sousa tem jogadores que você já teve a oportunidade de jogar, né? Sim, sim, tem alguns jogadores aí que a gente já pôde trabalhar juntos, outros contras, mas hoje estamos todos juntos no intuito de conseguir bons resultados, de conseguir esse título tão esperado de que é o de 2015. Essa realmente é a pretensão da equipe do Sousa, é chegar entre os cabeças e quem sabe estar levando o título? Certeza, sabemos que todas as equipes que estão aí são de boas qualidades, mas a gente vai buscar sim esse título, diante de todos os outros times aí que estão na batalha também, na busca por esse título interessante. E você mais do que ninguém se sente em casa, né? Essa quarta passagem pela equipe do Sousa já está mais do que ambientado lá no sertão, né? Certeza, pra mim é mais uma vez é uma participatória estar jogando no Sousa Esporte Clube, um time que sempre eu me dei bem jogando lá, então vou dar o meu melhor.